Olá, essa é a aula de interpretação de textos em inglês. Meu nome é Luciano, eu curso Sistemas de Informação, TI, na Unicamp. Eu sou técnico de informática e eu tenho inglês fluente, o que faz eu estar passando esse curso. Eu já concluí o meu e eu tenho vocabulário, gramática, então posso estar passando alguma coisa bem legal para vocês. Até porque eu adoro dar aulas, eu acho muito legal estar podendo passar o conhecimento para as pessoas. A primeira questão que a gente vai estar trabalhando aqui é o seguinte. A pessoa escolheu a opção em inglês e não é fluente ou não fala tão bem assim. E aí a pessoa começa a pensar que não vai conseguir responder. E não é bem assim, gente. O primeiro ponto de tudo é não ficar nervoso, porque o nervosismo só vai te atrapalhar nas coisas. Existem técnicas para resolver a prova, que elas vão facilitar muito a sua forma de responder e o que você vai responder. Nessas técnicas é como eu vou passá-las ao longo do curso. Porque o Enem se tornou uma prova muito inteligente ao longo dos anos. Então, parou de ser uma prova simplesmente de conhecimentos decorados ou coisas parecidas. A observação de detalhes é um ponto extremamente importante agora na prova do Enem. Os objetivos desse curso vão ser apresentar essas técnicas de resolução em inglês. Apresentar pontos necessários para um domínio básico da língua, para você poder ter alguma base de gramática, de tudo. Das coisas mais necessárias, que vão aparecer mais nas questões. Bom, resolver algumas questões para treino, uma apresentação de como aplica essa resolução inteligente de questões. E até apresentar todos os tipos de questão, para você estar mais familiarizado com esses textos em inglês. Obrigado, espero que assistam as próximas aulas, que o curso vai ser bem interessante. Até a próxima aula. Obrigado.